E capitão, Bisael vai pra bola, faz o levantamento, gol do 15, Gilberto Alemão, o zagueiro na segunda trave. 24 minutos de jogo em Piracicaba, subiu, cabeceou, não deu pro goleiro do Juventus, e o alvinegro Piracicabano faz 1 a 0, e agora é líder do campeonato. É que ninguém acompanha o Gilberto Alemão, é um erro básico de posicionamento na defesa do Juventus, o zagueiro sobe, tem que ter alguém acompanhando, ele tem espaço pra poder cabecear bem, cabeceou numa diagonal que nem tá muito longe do Paulo Vítor, goleiro do Juventus, mas dificulta, o campo tá molhado, choveu bastante, e o Gilberto Alemão foi muito esperto pra aproveitar o espaço que a defesa do Juventus deu. Gabriel, Gabriel, Potiguar, olha o Adilson aí, ainda ele cortou, limpou o papel, gol, o Juventus empata em Piracicaba, olha aí a torcida grega, jogada do Adilson, lá pela direita, a bola ainda resvalou em alguém, ó, ele dá o corte no Douglas, corta de novo, olha lá, e bate, Romarinho toca na bola, e o Juventus empata a partida aqui no Barão. Gol do Romarinho, Nuri, olha aí, ó. Foi esperto o Romarinho pra reagir ao chute do Adilson, agora o Adilson brincou com o Douglas Marques ali, deixou sentado o Douglas Marques, opa, opa, caiu o zagueirão, bateu cruzado e o Romarinho desviando, em posição legal ali, tinha o zagueiro do 15 dando condição pra ele, Juventus finalmente conseguiu finalizar e furar o bom bloqueio defensivo do 15. Não tem o Gilberto Alemão neste momento, o Douglas caiu, saiu o goleiro, Fábio, Cezinha, tocou pra trás, Gol! Roger para o Juventus, vira o moleque travesso aqui no Barão. Gol do Roger aos 19 do segundo tempo, o Juventus vira, faz 2 a 1. Maurício Noriega, olha o lance, Nuri. Foi muito mole pra jogar do time do 15, olha o detalhe, olha o Bruno Lima, sabe que tem um zagueiro machucado, né? Tá sem o zagueiro, que tá caído com o Cãibras, em vez de dar um bicão ali e se livrar da bola, a Dilson já foi, quase fez o gol, o Fábio fez uma bela defesa, olha o Bruno Lima, brisando ali, aí veio, roubou o Cezinha, tocou pro Roger, que bateu bem, a bola passa por baixo do corpo do Fábio. A diferença do jogo, pra mim, Jota, é que o Juventus veio mais competitivo pra segunda etapa e o 15 tirou o pé. 15, 1 a 0, achou que dava pra administrar, e o vacilo monstro do Bruno Lima agora, muito bem aproveitado pelo Cezinha. 15, 1 a 0, achou que dava pra administrar, e o que o Juventus veio mais competitivo pra mim, e o que o Juventus veio mais competitivo pra mim.